O restaurante inteiro parou e ficou olhando pra nossa cara. Maíra Cardi fala da sua aparição em público com o Novo Amor. Assista! Então, outra coisa pra vocês. A gente foi entrar no restaurante, parecia que tava cagado, né? E a gente ficou com vontade de rir. A gente entrava, o restaurante inteiro parou e ficou olhando pra nossa cara. Óbvio, né? Eu acho que imagino que o povo deve achar que tá no metaverso, dando metaverso. Aí a hora que a gente saiu do restaurante, ele era espelhado, e a gente parou e aí tava bonita a pose. Aí a gente falou, vamos tirar foto no negócio? No que eu tô mirando o negócio, eu vejo que o restaurante tá olhando pra nossa. Só que dava pra ver, mais ou menos, a hora que você tira a foto, você é uma carona da mulher bem assim no meio, dar uma olhada. E aí E aí E aí Obrigado.